E aí galera do violão, vou passar um exercício na escola de Dó Maior para melhorar sua técnica e você ter mais agilidade na criação de seus arranjos Então vamos lá Bom galera, o exercício que eu vou fazer é um exercício sem apoio Eu não vou precisar descansar, vou atacar a corda E não vou precisar descansar o dedo na corda seguinte Esse aqui é com apoio Sem apoio seria assim É dessa forma que vamos fazer Então, vou deixar o dedo 3 aqui Um Dó Dó Ré Solto Mi Aí o Fá Com o dedo 4, mas eu vou deixar o dedo 3 ainda soando O Dó soando Aí Sol Solto Lá Cé Dó Então E eu vou continuar Dó Ré Dó Mi Fá Sol Lá Cé Dó Ré Dê do 4 aqui ainda Agora eu vou fazer a transição de corda Dó Ré Mi Fá Sol Lá Cé Dó Ré O Mi eu vou fazer a corda solta Pra dar tempo eu movimentar a minha mão Dó Ré Mi Fá Sol Lá Cé Dó Ré Dó Aí o Fá eu vou fazer na segunda corda Fá Sol Dê do 4 Lá Cé Dó Olha a transição Dó Ré Mi Fá Sol Lá Cé Dó Mi Fá Sol Lá Cé Dó Ficaria E voltando Com o metrônomo ficaria Então você pode pegar esse exercício e aumentar a velocidade gradativamente Você pode pegar e usar com arranjos Olha eu vou fazer aqui brincar né Bom galera então é isso se gostou do vídeo comenta aí deixa aquele like se inscreve no canal e fica ligado que toda semana tem vídeo novo então valeu Esse therefore E aí É